Voltou! Fazia tempo que eu não errava um trofe, mano. Olha esses caras, velho. Um cara brotou na frente do caminhão e tinha outro. Já tem outro aqui mirado, velho, tá ligado? Ele vai botar a cara aqui, ó. Olha, ó. Ó, tem um ali, ó. Tá vendo? Que isso? Fala meus bandos, como é que vocês estão? Então, espero que tudo bem e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Code Warzone aqui no canal. Eu sou o Iron. E aí, mano, vocês gostaram do ângulo de câmera agora? Pois é, deu uma mudadinha aqui. Espero que vocês curtam. Rapaziada, sim, eu encontrei mais um hacker no Warzone, né? Dessa vez esse cara estava usando apenas o Warhack, então ele só via os caras através da parede. Mas, ainda assim, você vê o quão é poderoso um programinha desse, tá, rapaziada? E é mais um vídeo para a nossa playlist Espectando Hackers. Playlist disso é osso, né? Mano, o Warzone tá osso. Activision, bora, mano. Bota um anti-cheat nisso aí, rapaziada. E é o seguinte, meus manos. Como vocês sabem, eu espero muitos comentários de vocês para melhorar bastante o engajamento. E o YouTube gosta disso e aumentar sempre o alcance do canal. Lembrando que a meta é... Cenzão até o final do ano. Conto com vocês, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Como ele deu em mim, no cara ali. Sei não. Sei não, tá ligado? Com arma do chão, tá ligado? Sei lá. Sem munição, com caixa. No meio do aberto. Tá ligado? Tipo, detalhe. Teve uma hora que ele tava na frente do cara. Eu acho que ele tá timinho com alguém, tá ligado? Pode ser que ele esteja de time com o cara que tava dentro daquela casa, sabia? Tem essa chance, sabia? Porque o cara não tava atirando nele. Eu passei com o caminhão em frente e os dois não atiraram no outro, velho. Mano, o boneco dele dá umas mexidas esquisitas, dá umas tremidas. O boneco faz assim, do nada. Saca? Sei lá. Não, o cara tá no meio do aberto, velho. Vocês têm ideia que esse cara não se esconde? Tá literalmente correndo no meio do aberto. Assim, tipo, olha isso, velho. Quer dizer que no console não se joga bem? É o que, mano? É o que, velho? Cheguei, salve, salve, Thiago. Salve. Uma pessoa normal ficaria olhando pela janela, né? Esse cara não. Ele olha pela parede mesmo. Olha, olha. Olha isso. Esse cara não se joga bem. A visão de raio-x tá foda, mano. A visão de raio-x tá como? Sensacional, velho. De wall e a in-lock. A mira dele só não tá grudando na cabeça, mas tá grudando nos caras. Tá ligado? A mira dele tá grudando nos caras, só não tá grudando na cabeça. A mira deles. Ele configurou pra não ser na cabeça, tá ligado? Nem precisa também. Basta grudar a mira que é... É... É o suficiente. Não precisa, não importa. Pode ser até no pé do cara, não importa. Se grudar a mira, você mata. Tá complicado, né, boys? É complicado, né, velho? Não, ele dá umas viradas do nada, tá ligado? Tá olhando pra um lado, aí vão pro outro, pro outro. Isso aí é mouse teclado. Isso aí é mouse teclado. A única coisa que eu posso dizer é... Mais um pela... Mais um pra playlist. Não, eu realmente tô chocado com... Como... Criador de vídeos de Warzone. Como um jogador de Warzone. O meu canal tenha uma playlist... Só pros hackers, tá ligado? Eu ainda fico chocado, velho. Sério. Porque... A gente dá risada, a gente faz graça e tal, mas... Mano... Como é que... Sei lá, velho. Imagina que eu sou um... Uma espécie de embaixador desse jogo. Como é que eu vou fazer a propaganda desse jogo pra novos jogadores entrarem e jogarem? Se o cara chega pra mim e fala assim... Ah, não vale a pena eu jogar Warzone. E literalmente, durante uma semana seguida, todos os dias eu encontro um hacker, mano. Sério, de verdade. Como é que eu vou fazer? Olha isso, velho. O cara tem Vant Eterno, velho. Tu faz ideia que tem caras que morreram pra esse cara nessa partida e não sabem que ele é hacker? Não, ele tá de Krieg. Krieg não tem recoil mesmo. Tem assim... Recoil de menos. Mas... É Wall e Enlock também. A mira dele tá grudando nos caras também. Nossa, sério. Eu queria muito que a Activision desse... A Raven... Não, ele vai ganhar a partida, ó. Com certeza ele vai ganhar a partida. E aí, você está desanimado com o jogo? Animado é que não dá pra ficar vendo isso aí, né? Mano, vocês são muito ruins, cara. Vocês hackers são muito esgoto, velho. Os caras são muito esgoto, mano. É o esgoto da ruindade, velho. Mano, não tem como, velho. O cara consegue perder de hack. O cara tentou... O cara... O cara tentou matar o... O cara de Wall, mano. O cara de Wall, velho. O cara sabe onde tá todo mundo, mano. O cara não tem... O cara tem um tempo de reação de uma batata que sofreu o eletrochoque, velho. O cara tem um tempo de reação de uma batata que sofreu o eletrochoque, velho. Os caras são muito ruins, velho. Os caras são esgoto, velho. O que me dá mais raiva é ver esses caras ruins desse jeito usando esse hack, velho. Nossa, mano. Vai jogar outro jogo, mano. O Ozone não é pra você. FPS não é pra você. Você tem que usar hack pra jogar isso. Esse gênero não é pra você. Vai jogar dominó, velho. Vai jogar dominó. O cara consegue perder de wallhack, velho. Tá rolando uma xuxa de fundo. Por que que tá rolando? Por que? Por que que tá rolando? Parabéns de fundo. Parabéns. Mano, o melhor desses vídeos é quando eu boto. Porque eu boto esses áudios, mano, no vídeo, no começo. É sempre muito bom, velho. Xuxa só para hackzinhos.